Black Panther, de Ryan Coogler, sobre um rei africano fictício com poder de super-heróis e um país tecnologicamente avançado, Kanda, recebeu dezenas de prémios e foi reconhecido como um dos 10 melhores filmes do ano pelo seu significado social e artístico. Ele exaltou as culturas africana e afro-americana. O produtor Nate Moore falou com a Voz da América sobre o poder desse filme. Eu acho que para o público afro-americano há muito por fazer e esperamos que haja alguma nova motivação para se conhecer as raízes de onde os afro-americanos vieram. O Pantera Negra é também o terceiro filme que mais vendeu em todos os tempos nos Estados Unidos e um concorrente ao Oscar. Mas será que o sucesso dele vai abrir as portas de Hollywood ou outros filmes negros? É muito cedo para afirmar isso, diz o especialista em comunicação Richard Craig. Acho que Hollywood está a entender isto de forma como Hollywood entende a maioria dos fenómenos para a parte de baixo, ou seja, a margem de lucro. Mas Craig acredita que levará algum tempo até que franquias de filmes com orçamentos muito altos como James Bond ou Homem-Aranha sejam produzidos com atores negros como protagonistas. Ele diz que o único Homem-Aranha negro em filme é a animação Homem-Aranha no universo da aranha. Dão desta versão animada do Homem-Aranha para aceitares esta cara negra como Homem-Aranha em oposição a um ator real num lugar real. Contudo, Craig diz, filmes negros com mensagens políticas ou culturais e estrelas e cineastas associados a eles têm uma grande possibilidade de serem financiados por Hollywood. Dois filmes como tal são Black Clansman, de Spike Lee, uma sátira baseada numa história verídica sobre um polícia africano-americano infiltrado no Ku Klux Klan. E, se esta rua falasse um drama romântico sobre injustiça social e prisões de africanos-americanos nos anos de 1970 nos Estados Unidos, do cineasta-oscarizado Barry Jenkins. Espera-se que ambos os filmes estejam na corrida aos Oscars. Mas filmes mais pequenos de cineastas negros mostraram que podem pôr a sua marca no cinema se a sua mensagem fala à audiência. O filme Sorry to Bother You, The Boots Really, advoga pelo ativismo contra a exploração económica pelas grandes companhias americanas. Enquanto o drama de George Tillman, The Hate You Give, sobre um polícia ter disparado contra um adolescente africano-americano numa comunidade negra, também se tornou viral. Tillman disse que as pessoas identificaram-se com a mensagem do filme porque oferece uma representação autêntica dos africanos-americanos mortos pela polícia.